Ei gente, é nós aqui travês, nós aqui travês, vocês sabem que quando eu chego tem fofoca e ó, já vamos falar de golpe. O negócio, os golpistas, eles estão aí, muitos deles não tem o que fazer, outros deles estão dentro de presídio e é muito importante que você assista esse vídeo, que você consiga compreender isso para que você não seja a próxima vítima. Aliás, eu fui vítima de golpe, decidiram roubar minha página virtual numa rede social e aí pediram resgate. Você acha que eu vou dar resgate para bandido? Tudo bem que está lá todas as minhas fotos há mais de 10 anos, mas o meu dinheiro não vai para bandido não. Só que infelizmente a Gisele Bicalho se deu mal, a ex-BBB Gisele Bicalho se deu mal. E eu quero que você preste atenção nesse golpe, porque isso pode acontecer com você a qualquer momento. Aliás, não deixa de deixar o seu joinha aqui, sabe por quê? Porque quando você deixa o joinha, o vídeo vai para muito mais gente, espalha, e aí mais gente acaba percebendo essa utilidade pública e pode se safar. E quero te fazer um convite também. Se você ainda não é inscrito no canal, só clica aqui embaixo. Clica aqui embaixo, é de graça, você se inscreve no canal e se você tocar o sininho, tem um sininho aqui embaixo. Toca esse sininho porque aí você recebe notificação. Ah, tem fofoca nova! Você vai receber gratuitamente essa notificação. Mas a gente está falando desse golpe todo, a Gisele Bicalho, olha só o que fizeram. Ligaram para a mãe da Gisele, olha, nós sequestramos a Gisele, nós queremos 30 mil reais, e aí parece que colocaram a voz lá da Gisele, mas eu suspeito que era alguma mulher, e naquela história de emoção, a mãe dela falou, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer, não sei o quê, e os bandidos pressionando, 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 até que ela foi lá, a mãe da Gisele, e depositou 5 mil reais. Olha só, ela pegou 5 mil reais e depositou, e ó, não tem jeito. Foi parar na delegacia, mas esse dinheiro depositado não volta nunca mais. Com precisão de detalhes, a própria Gisele vai contar para a gente, e ó, aumenta o som, presta bem atenção para que a próxima vítima não seja você. Conta aí, Gisele. Gente, é que eu tô tremendo, é, eu tava gravando aqui agora, minha mãe começou a me ligar, me ligar, me ligar, e eu falei, gente, minha mãe tá me ligando desse jeito, eu atendi, no meio da gravação do programa, e falaram pra minha mãe que eu tava sequestrada, criou 30 mil reais, ó, e pediu pra ela, ela não mora aqui, ela mora no interior, e falaram que ela não podia me ligar, e ela, falaram que o celular dela tava raqueando, sei lá o que, e ela é muito simples, coitada. Ela acreditou, e falaram que precisava de 30 mil reais, senão ia me matar. E colocava minha voz no fundo, que é óbvio que ter pegado algum vídeo meu, qualquer coisa, com minha voz no fundo. Minha mãe foi no banco, sacou 35 mil reais, que eu dei pra ela pagar umas coisas, e ela depositou, é, já falei pra ela na delegacia, só que eu vou expor aqui o contato da pessoa, tudo, quem é essa pessoa, se ela não desse o dinheiro e me matar, e eu gritava no fundo, obviamente que não era eu, não saio de casa, nem sei o último mês que eu saio de casa, e eu tô em segurança, gente, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo com a humanidade, Senhor? Ufff!